Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Ralea e tá no ar mais um Ralea News, edição da noite. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria agradecer o novo parceiro do canal, a loja Mauro SPBR Games. Eu tinha um grande problema lá na minha loja do Mixer que infelizmente eu não poderia fornecer pra vocês a Xbox Live Gold, né? Seja de um mês, de três, de seis meses, de um ano, mas o Mauro SPBR Games veio pra suprir essa necessidade e a Xbox Live Gold eu vou passar a vender com a loja dele agora. Cara, você, usando o cupom blog Ralea, você vai ganhar um desconto sensacional. Live de um ano, por exemplo, tá saindo a 99 reais. E a partir de agora vocês sempre vão ver essa propaganda no Mauro SPBR Games aqui no canal, beleza? Seja bem-vindo Mauro, tamo junto. Bom galera, vamos falar aí de acessório pro Xbox One. Eu tinha um grande problema de armazenamento no meu Xbox e infelizmente tinha volta e meia que deletar um jogo ou outro, até um inscrito, uma alma boa, me dar de presente um HD aí de 1TB pra suprir a minha necessidade. Inclusive ele mandou até o Carlos, né? Eu só esqueci a cidade que ele me mandou. O Carlos me mandou um Xbox One pra gente vender pra causa do Conrado. O console tá aqui em casa ainda, eu não consegui vender, mas você que tá interessado em comprar, eu tô vendendo ele a 850 reais e faça contato aí comigo então, se você tiver interesse no blog Ralea arroba hotmail.com, tá bom? Que eu despacho pra todo o Brasil. Mas galera, então eu consegui resolver esse meu problema, mas eu sei que existe muita gente aí que adora instalar jogo atrás de jogo, adora correr atrás de conquista no Xbox e por causa disso precisa de um armazenamento muito maior. A boa notícia é que a Seagate revelou um novo SSD, nem HD não, SSD que é ultra rápido, portátil de 2TB exclusivo pro Xbox One e eu vou ler a notícia enquanto vocês acompanham a imagem aí na tela. A fabricante Seagate apresentou um novo SSD portátil Game Drive for Xbox One, uma unidade de armazenamento projetada pra operar exclusivamente com os consoles da linha Xbox One. De acordo com a companhia, o SSD é reconhecido pelo sistema de games de maneira instantânea e pode ser instalado em apenas 2 minutos. Olha isso galera, ao utilizar as velocidades da tecnologia USB 3.0, por sinal até minha placa de captura nova é USB 3.0 e dá uma diferença danada, a Seagate permite que o usuário rode jogos diretamente da unidade de armazenamento portátil. Lembrando que HD pro Xbox One, galera, só serve o 3.0, tá? A empresa promete desempenho igual ao obtido rodando os games diretamente do HD do Xbox One. A qualidade de produção e do ambiente em game pros títulos de hoje tá muito mais elevada, E o SSD Game Drive pra Xbox da Seagate oferece aos gamers a capacidade extra para sua biblioteca inteira, além de velocidade flash, pra que eles possam pular em seus games sem esperar por menus lentos e tempo de carregamentos mais demorados. O Game Drive for Xbox será lançado dentro dos próximos 3 meses com as capacidades de 500 GB por 150 dólares ou 560 reais na conversão direta, 1 TB por 300 dólares ou 1.125 reais ou 2 TB por 600 dólares saindo a 2.250 reais, é o preço de um Xbox One X, né? Algumas lojas. Então, galera, se você tem uma grana aí, ó, e quer gastar com armazenamento bala e carregamento bala também, fica a dica aí nos próximos 3 meses se a Seagate tá chegando com esse HD voltado para o Xbox, esse SSD, né? Então comente aí o que vocês acharam da notícia. Lembrando, pra você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, divulga o canal do Blog Ralé pros seus amigos, me segue na Xbox Live, que é Blog Ralé, outra coisa, vai comprar a sua Live Gold, não esquece de usar o cupom Blog Ralé, tá? E vai comprar jogos da Live, tá rolando promoção até dia 25 agora, faça contato comigo no blogralé.com, que eu passo o link pra vocês lá da minha lojinha do Mixer, que é mixer.com.blogralé. No mais, tamo junto misturado, quer me seguir nas redes sociais, tá aqui embaixo, Facebook, Instagram e Twitter, todos eles Blog Ralé. Aquele abraço e até amanhã, galera. Valeu!